Bom turma, vou mexer aqui nessa televisão Philips aqui É uma televisão que estava abandonada, né? Ela está em um estado razoável de conservação Tem algumas batidas aqui, assim, ó Acho que é decorrente de quando uma pessoa foi jogar fora Apesar que ela estava... Até que foi jogada fora com carinho, ela estava em cima de um pneu lá, encaixada direitinho, né? Impossível alguém fazer uma cesta com uma televisão dessa no pneu Mas eu não fiz nenhum teste nessa televisão aqui Ela realmente é um trambolho, essa televisão é bem comprida É uma trambolinha, você está vendo? Tela plana, bastante pesada Eu não sei como é que ela está... Eu estou até com medo aqui se essa mesa aqui vai aguentar, porque é bem pesada O modelo dela aqui é 21 Hum... Aqui, ó 21PT5432-78R Ela deve estar completa por dentro, sim, porque, ó... Tem os... Como eu falo, né? Ela tem as conexões aqui externas Deve estar em bom estado, porque não está frouxo, não está nada Coisa curiosa dessa televisão é que o botão de volume e de canal fica aqui em cima É um design... Até que arrojado pra época, né? Porque o volume aqui em cima da televisão era... Em algumas televisões bem antigas da década de 80 você até encontrava Mas nessa época aqui já não era tão comum, não Geralmente ficava tudo aqui na frente, né? Os fabricantes... Tanto de eletrodoméstico quanto de automóveis, né? Eles não variam muito, porque... Se está vendendo, então eles querem continuar vendendo Eles não querem arriscar fazer uma coisa muito esdrúxula, né? É difícil você ver uma coisa assim Mas está aí essa televisão, né? Eu não consegui... Por pra funcionar, porque está sem o cabo Eu vou ter que abrir ela pra ligar esse cabo direito Porque está muito curto Vai ser meio difícil mexer aqui, ó... A televisão é ruim pra mexer pra lá e pra cá, né? Então primeiro eu vou abrir ela E essa aqui é uma televisão Philips, né? Daqueles casos curiosos, né? Que é uma televisão Philips que não usa parafuso Philips Tá vendo? Deixa eu enquadrar direitinho Ó Não sei se vai focar aí Vai focar Ele é um parafuso... Parece que é de tipo estrela, né? E não é... Não é aqueles parafusos tipo Philips Você vai entender, né? Coisas que... Que acontecem Mas, enfim Vamos abrir logo essa TV Que eu quero... Estou curioso pra ver se ela vai funcionar ou não Bom, ela está só um pouco suja, né? Até que não tem nada muito grave de sujeira aqui Apesar dela estar na rua Ela não aparenta ter levado chuva O que é um muito bom sinal, né? E... Assim, dando uma olhada por cima A gente... Bom, primeiro percebe que tem poucos componentes, né? Essas televisões aqui Eu acho que ela tem uns SMD por baixo Mas essas televisões aqui Elas... Tinham muito... Tinha muitas operações que faziam dentro de CIs, né? Então... É... Muita coisa não... Não é externo Componente discreto Agora que eu gostei aqui também A fonte dela é bem filtrada Apesar de ter poucos componentes É bem infiltrada a fonte Ela tem uns indutores que bloqueia Tanto sair quanto entrar interferência na televisão, né? Mas no aspecto geral aqui A TV tá... Tá bem... Bem conservada Deixa eu dar... Já vou ligar ela direto Ainda não liguei ela nem na tomada, né? Vamos ver aqui Deixa eu ligar aqui Vamos lá Bom, tá oscilando Dá pra perceber que tá oscilando Hum... Problema no vertical Problema no vertical Vamos dar uma revisada aqui nesse vertical É... Provavelmente pode ser problema de capacitor, né? Poderia ser uma... A defletora é muito difícil de ser, né? Mas de repente... Eu não acredito, não Vou dar uma olhada aqui no... O vertical dela Será que é aqui o vertical? Bom, turma O... Vertical da televisão Ela fica aqui, ó Tá aqui, ó Esse aqui é o amplificador de áudio, óbvio, né? Saindo os... Dos fios do... Do alto-falante A defletora vem daqui Então você pode ser esse cara aqui Eu que não prestei atenção, né? Mas a questão... Eu tava fazendo limpeza aqui O que me chamou a atenção É uma coisa aqui, ó Não sei se vai dar pra pegar aí no vídeo Mas eu vou tirar aqui Eu não... Não sei se esse que era o problema Não teve Eu acho um pouco difícil Mas só pra dar uma olhada Como que... Que é as coisas aqui, ó Ele tá... Preso aqui no meio da... Isso tá difícil até de sair daqui Rapaz... Aqui, ó Um pedacinho de fio Dentro da televisão Provavelmente isso aqui foi jogado aqui dentro, né? Mas olha só Isso aqui... Pega ali na ponte Alguma coisa Dá um curtinho Claro, tem o fusível Vai queimar o fusível Mas pode, sei lá Dar um curto aqui no CI Pode queimar o CI O CI vertical Ou um transistor Transistor aqui, né? Quer dizer, pode dar uma dor de cabeça Um fiozinho desse aqui Só pra mostrar como que é Importante Por exemplo Fazer uma limpeza Durante a... Durante o reparo da televisão Pode também ver que Às vezes eu pego Componentes estragados, né? Ou que estão Carbonizados Só pela aparência deles Fazendo uma limpeza A gente já detecta Muitas vezes Grandes problemas na televisão Ou um problema oculto Que pode vir a... Que é um resistor carbonizado Ele pode vir a... Abrir de vez, né? E... E mandar a televisão Pro reparo novamente Então Sempre que... Fizer um serviço Serviço bom Tem sempre que Envolver uma limpeza Não adianta Só fazer uma limpeza na área Mas enfim É... Agora uma coisa Me deixou um pouco preocupado Porque aparentemente Os capacitores estão bons Aqui da região Pelo menos, né? Eu não achei Só de... Só de olhar Claro que Isso é um... É uma análise preliminar, né? Só de olhar Não dá pra... Você não pode ter certeza Que o componente está bom Você pode ter certeza Que ele está ruim Mas não pode ter certeza Que ele está bom Aí eu vou ter que... Aqui a primeira coisa Que eu vou fazer Eu vou medir curto Aqui no CI Depois que eu terminar a limpeza E se ele estiver bom Eu vou trocar Todos os capacitores Pertinentes a ele E ver se ele volta, né? Se ele não voltar Aí eu vou ter que caçar Algum outro problema Algum resistor aí Que está falhando Ele tem esse indutorzinho aqui, ó Não sei se... Não sei se... Não tenho certeza Se é do vertical Mas de repente Se ele estiver aberto Ele dá problema Ele tem um zenerzinho aqui Que faz a... Muito provavelmente Faz a... Uma regulagem Ou proteção aqui do vertical Então eu vou ter que dar Uma checada aqui Minha primeira coisa É isso aí que eu falei Vamos dar uma limpeza Verificar se tem curto E mexer nesses capacitores aí Vamos lá Bom, fazendo uma pesquisa geral Aqui na televisão, né? Eu fui medir aqui na... Pra ver se tinha curto Seizinho E não... Não está em curto Mas eu cheguei nessa trilha aqui, ó Está vendo? Quer dizer, trilha Foi trilha um dia, né? Trilha... Já era Não tem mais trilha, ó Está arrebentada Essa trilha aqui, ó Faz parte do... 26 volts Da fonte do Fly aqui, ó Infelizmente ela... Ela torrou Por algum motivo Eu achei que fosse por causa do... Do seisinho com problema Mas não é, não Então o que eu vou fazer aqui? Vou... Ó, essa trilha aqui, ó Levantou... Opa, perdão Levantou por completa a trilha, ó Tem mais trilha aqui Os pedaços dela evaporou Os pedacinhos aqui evaporou Aqui... Eu vou ter que fazer uma ligação com... Com o fio aqui, ó Não tem jeito Não tem... Não está mais confiável Não tem como mexer nessa trilha aqui Não tem confiabilidade, né? Mas enfim Ainda quero pesquisar um pouco Por que que aconteceu isso aqui De repente pode ser até por aquecimento Até poderia ser, né? Mas é meio difícil isso acontecer Não deveria acontecer, né? Porém, compensação também Eu não achei nenhum problema aqui Então, o que que eu... É capaz até que eu troque Os capacitores do vertical Antes de refazer essa trilha aqui Porque não é normal Uma trilha fazer isso aqui, não Não mesmo Então é isso aí Que eu vou fazer agora Vou mexer nesses... Nos capacitores aqui do vertical Trocá-los, né? Dar uma conferida no... Nos diodos que tem Que pode... Que tem aqui na... No seisinho E fazer o reparo da ilha ali, né? Da ilha não Da trilha Dar uma conferida também Eu quero ver Eu não vejo ainda Mas eu quero ver se tem Aqueles fusistor, né? Aqueles... Não é bem um fusistor É um resistor de proteção Nessa televisão aqui Porque... Pra levantar a trilha ali É complicado, hein? Mas vamos ver Eu vou fazer essa análise aí E eu venho com o resultado aí Bom, o... Daquela trilha Ele vem direto pra esse diodo Tá vendo? E ele tá em curta O diodinho tá em curto E... Logo em seguida Vem esse resistor aqui De proteção, né? E o... Esse resistorzinho aqui É um... 4... 4,7 ohms Tá aberto Tá aberto Aqui é aquela área Que tinha aquele fio, né? Ele fio maluco lá Capaz que ele que tenha Queimado essa... Tenha puxado muita corrente Queimou, né? Aqui a proteção e... Acredito que seja isso aqui Porque o vertical Ele tá bom E... Além do capacitor de filtragem Aqui esse... Esse vertical aqui Não usa nenhum outro eletrolítico, não Só o de filtragem Esse cara aqui Faz parte de um outro circuito Então aqui o negócio ficou assim, cara Eu acho que... Eu ainda vou dar mais uma olhada, assim Na... Alguns outros semicondutores aqui Na condição geral deles, né? Pra me certificar Esses diodos, tudo Mas eu acredito que... Tinha sido aquele fio mesmo Ele deve ter dado algum... Contato com carcaça Aqui, alguma coisa E... Levou embora a trilha, o diodo E o resistorzinho de proteção Então... Vou fazer essa verificação Trocar esse cara Eu vou colocar... Acredito que eu vou colocar um... 4007 mesmo aqui Acho que vai dar... Ah, não Aqui no... Aqui acho que vai ter que ser um UF Um UF4007 Ele vai ficar... Eu acho que esse... Eu preciso dar uma olhadinha Se eles são equivalentes Mas acredito que ele dê pra... Acredito que ele dê pra colocar E... Esse resistor aqui, né? E vamos ver como é que vai... Que vai acontecer Deixa eu fazer essas operações, né? Verificação aqui de semicondutores E substituição desses caras aqui Bom, dando uma analisada aqui no... No diodinho O 33D, né? Que tá ali no circuito Ele... Consegue uma... Até uma tensão Ele suporta uma tensão Até de 200 volts, né? Até aí o 4007 vai tá ok Vai até 1000 volts Ele dá ruim aqui, ó É... Corrente... Média, né? Direta De 1.3 amperes O 4007 Ele vai até 1 Corrente média direta Até 1 amperes Ele fica 30% Menos Não é uma coisa boa, não 30% é muito Tá certo que ele não vai Operar nesse... No limite Mas é... É ruim porque ele pode Forçar, né? Esquentar, vai saber Ou pode estar sendo usado No limite também Aqui a tensão de... Tensão não Corrente de pico Reversa É 12 amperes Aqui também não teria problema Vai até 30 Mas aí eu... Eu resolvi por causa disso aí Procurar numa sucata Um outro diodo Eu achei... Eu achei esse daqui, ó O... By... 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 W... 34 Esse Byw 34 Ele vai até 400 amperes Ah, perdão Que é 400 amperes? 400 volts, né? De tensão É... Nos terminais aqui Corrente... Cadê a corrente média dele? Cadê a corrente dele? Ok, corrente rever... É corrente aqui, ó 12 amperes 12 amperes? Repetite de pico Não, essa é a corrente reversa Aqui, ó Corrente direta Corrente direta 2 amperes Ele vai até 2 amperes Né? Então isso aqui é melhor Melhor usar esse daqui Do que esse cara aqui Então tá aqui, ó Esse aqui é o resistorzinho Já tem o resistor aqui Pra trocar E o... Diodinho Ele tá aqui, ó Acho que vai ficar ruim de focar Não vai dar pra focar Mas é esse cara aqui Agora eu vou fazer a substituição Eu já dei uma verificada Em cima dos condutores aqui Não... Não é nada que... Em curto, assim, né? Pelo menos em curto Total não tem nada Nada evidente aqui Então vou fazer a substituição Desses caras aqui E ver se ela vai funcionar E você vai Apresentar algum outro problema aí, né? Então vamos lá Tá aí, pessoal A trilha refeita Os componentes trocados Aqui já Ainda não liguei a televisão Eu vou ligar agora a televisão Aqui os componentes E vamos ver, né? Se vai voltar Ou se vai... Sei lá Tá um pipoco aí Vamos ver juntos aqui, né? Eu já fiz todas as precauções possíveis, né? Medi aí as... No curto-circuito Ou no vertical Entre outros Mas sempre tem aquele 1%, né? Vamos ligar aqui, então Atenção, hein? Bom Tá oscilando Vamos ver Aê! Voltou a TV Vamos ver Vamos ver se muda canal aqui Tá mudando o canal Aqui em cima, ó Ah, bacana, hein? Ele não tá com som Mas eu acho que pode ser que a A televisão corta o som Quando não Não tem nada sintonizado Bom Eu vou fazer Uma transmissão Vou deixar no tempo Ligada Monitorando ela aqui Fazer uma transmissão Terminar essa limpeza Aqui também, né? Que eu fiz só uma limpeza geral E observar o comportamento dela O princípio tá legal Por aqui Um negocinho Pra transmitir Transmissão feita É aquele Caso mesmo, né? Da televisão que Ela bloqueia o áudio Quando não tem nada Sendo transmitido Eu tô achando um pouco Serrilhado aqui As bordas aqui Eu tenho que ver direito Mas eu acho que pode ser Da própria televisão Ou do vídeo Que eu tô transmitindo, né? Agora Eu quero deixar ali Uma observação Porque às vezes Eu tenho a impressão Que ela dá uma variada No brilho Mas é uma impressão, né? Eu vou deixar ainda Uns tempos aí Em observação E vamos ver O que vai acontecendo, né? Mas é isso aí A televisão deve estar Quase finalizada aqui Vamos lá Bom, tá aí A televisão limpa Queria fazer umas Considerações finais Eu não troquei aqui Os capacitores, né? Porque Nenhum capacitor Porque a televisão É razoavelmente nova, né? Então não há necessidade O vertical também comprovou Se aí Que não Precisou trocar Até mesmo porque O Capacitor responsável Aqui pela Pelo funcionamento Do CI Esses Capacitores aqui De poliéster, né? Só a regulagem mesmo Principal ali Do Do 6 Que é feito Por eletrolítico Claro Mas ele tá bom Essa televisão Não teve manutenção Esse aqui é um tubo Da LG Modelinho aí Da LG Com a Philips, né? Outro selinho Aqui da LG Os alto-falantes São de 5 watts São apropriados Pelo menos De acordo Com o manual De serviço Da televisão Manual de serviço Manual de usuário, né? O O 6 Aqui do áudio É um AN Deixa eu ver se consigo Eliminar bem É um AN 7522 Vou dar uma olhada Aqui na Duttersheet dele Tá aí, ó AN7522N 5 watts mesmo Dois canais De 5 watts É isso aí, né? Televisão estéreo O amplificador de De RGB É feito no 6 E é isso aí Acho que não tem mais Muito que a gente vê Por aqui, não Nesta TV É isso aí Agora o negócio aqui É terminar, ó Fechar ela de vez, né? E deixar Vou deixar ela Mais uns tempos aí Deixar ela mais Pelo menos Uma hora Funcionando Fechada aí Pra gente ter certeza Que não vai ter nenhum problema Mas ela já ficou Bastante tempo aí Funcionando Não deu Não deu BO nenhum, não Vamos lá Então, pessoal É Então, a televisão Já tá aí ligada Já há bastante tempo É Vou dar ela por solucionada Troquei esse Esse resíduo Resistorzinho de 4.7 ohms 4.7 ohms Resistor Esse diodo também Um diodinho Ele Ele se desfez Aqui na hora Que eu fui retirar ele Mas ele Tava queimado Tava com problema Provavelmente Foi por causa Do fiozinho Desse fiozinho Aqui Ele tava Dentro da televisão Ele deve ter dado Curto-escrito Ele tava bem em cima Desse de outro Vocês viram lá Na hora que eu limpei Esse aqui Provavelmente foi a causa Do problema Levantou a trilha E tudo, né Eu já deixei a televisão Aí Deixa eu focar Deixei aí a televisão Funcionando Por bastante tempo Eu já testei Já o menuzinho Dela Tá funcionando Só vou dar Uma mostrada aqui Rápida Imagem Você apertando O volume mais O volume menos Você entra No menu E aí depois Com o volume Você Normal, né Você mexe aqui Aumenta ou diminui E com o canal Você seleciona Aqui O que você quer Ajustar Tem um redutor De ruídos Tom de cor Aquele calor Frio Nitidez É Deixa eu ver aqui Opa Contraste Tá funcionando Tudo correto Deixa eu só mexer Aqui na cor Pra gente Ele tem Ajusto também De volume De volume Não, perdão De áudio Bus Tribal, né Cor aqui Funcionando Essas televisões Eles vêm Às vezes Com esses controles De Difícil Controlar Essa aqui Sem olhar Eles vêm Com o agudo Tudo controle de agudo Vem controle de grave Mas a grande verdade É que Os graves Das televisões Nunca são bons, né Eles nunca funcionam É sempre Estoura o alto-valante Mas enfim, né A gente já viu aqui Menuzinho Eu vou colocar aqui Deixa eu tirar Esse aqui Vou colocar Aquelas imagens Pra gente dar uma olhada Esse aqui é o amarelo Aí na Na gravação Acho que ficou meio Esverdeado Mas ele tá amarelo A gravação não fica Muito bacana Mas o azul O azul dá pra ver bem Ó o padrão Esse padrão De barras aqui Melhor Mais completo Dá pra ver bem A diferença ali Entre o amarelo E o verde, né Aqui o escuro Aqui o O círculo, né Pra gente ver Linearidade Magenta E o verde Propriamente dito E o vermelho Tá Marcando bem As cores Tá bem legal Eu já deixei Essa televisão Funcionando Vou deixar aqui Esse vídeo Funcionando Bastante tempo Então a televisão Ficou bem Bem eletronicamente Só a parte externa Aqui Ela tem sim Umas marcações Que eu não tinha reparado Antes Mas na limpeza Eu vi Ela ficou um pouquinho Jodiada Principalmente aqui Nos cantos Ela não tem quebrado Nada Mas tá Jodiadinha A imagem Não tá arriscada Até ela Não tá arriscada Que é interessante Mas a televisão Ficou legal Digam aí Que vocês Gostaria de saber O que vocês acham De televisão Essas televisões Tela plana Deixa eu baixar um pouco Aqui pra não competir A voz O que vocês acharam Dessa televisão Se vocês já tiveram Alguma Se vocês gostam De televisão De tela plana Eu particularmente Não faço muita questão Não Eu não fazia Até mesmo Até mesmo Porque Ela tem Eu pelo menos Olhando aqui Parece que o meio Os pixels São mais concentrados Do que nas beiradas Não sei É uma impressão Que eu fico Mas digam aí O que vocês acham Dessas televisões Se já tiveram Alguma Desse tipo E espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Aí pessoal Tá bom Então Até o próximo Próxima televisão Que seja breve Até mais